O que é isso? vai, só vai todo ensanguentado ali eita, nossa cuidado com o Mario vamos ver, agora a gente tá chegando na parte tensa, vamos ver quem aguenta, né vamos lá, galera, fone de ouvido escurinho foi embora, acho que dá pra sair já caralho, tô ouvindo ele ainda quer ver aquela porta aqui vai tá aberta agora eu tenho que reiniciar a porcaria do gerador, onde é o gerador? nobody knows opa, aqui eu não tinha visto a porta fuck fuck, ah não aqui eu vim antes aqui eu vim antes cara, mas não era aqui eu tava me confundindo tudo já deve ser pra cá é beleza, meu irmão pra cá não é exatamente mais uma documentação eu tava esperando que abri sozinho que não sei o que deu galera, agradeço galera, agradeço quem tá acompanhando aí se puderem deixar um like aí compartilhar a live eu agradeço muito cara, vamos pra próxima aqui é programa MK Ultra Mortal Kombat Ultra esse é um bom programa documento da CIA número blá 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 e parágrafo 1 resumo para arquivo assunto experiência e pesquisa hipnótica 10 de fevereiro de 54 na quarta-feira 10 de fevereiro de 54 ocorreu uma experiência e pesquisa hipnótica no prédio 13 da reserva de Monte Messe no Colorado usando-se os seguintes sujeitos materiais abreviados foi recriado um pós-hipnotismo da noite anterior dedo levantado você vai dormir as senhoras Jackson e Pierce imediatamente progrediram para o estado hipnótico profundo sem necessitar de mais sugestões a senhora Pierce foi então instruída tendo expressado anteriormente o medo de armas de fogo de todos os tipos a usar qualquer método disponível para acordar a senhora Jackson agora em sono hipnótico profundo e se isso falhasse ela deveria pegar uma arma próxima e atirar na senhora Jackson ela foi instruída de que seu ódio seria tão grande que ela não hesitaria em matar a senhora Jackson por não despertar a senhora Pierce seguiu essas instruções ao pé da letra incluindo o disparo da arma uma pistola pneumática descarregada na senhora Jackson e então foi levada a cair em um sono profundo após as devidas sugestões terem sido feitas as duas foram despertadas e expressaram uma completa amnésia de todo o acontecido um operador ofereceu novamente para a senhora Pierce a arma e ela recusou no estado acordada a pegar a arma ou aceitá-la ela expressou negação absoluta de que a sequência anterior tinha acontecido estavam fazendo tipo as pessoas interagirem enquanto sonhavam né tá daqui eu vim vamos calma achei que tinha aqui algo para ir para lá mas não minha bateria da câmera está acabando mas eu vou esperar zerar isso e não vou gastar minhas pilhas para saltar em cima isso aqui você já tinha me ensinado na verdade opa tem alguém aqui é a Cuca esse não está legal vai me machucar olha tua bunda seu idiota estou armado com uma GoPro aqui do cacete ah está aí o gerador mas é lógico que não vai ser simples assim tipo eu chegar dar um click clock aqui liga as duas bombas de gasolina e o interruptor principal para reiniciar beleza vamos dar uma analisada no cenário aqui tem uma porta lá aqui já era vou ter que recarregar tem tem um ser humaninho pendurado ali beleza né aqui tem uma bom dia ok deixa eu dar uma explorada aqui de suave na nave uma das bombas está aqui tem armários bom pilha não tem ah não tem sim ah estou ouvindo um barulho lá eu vou ligar essa bosta aqui já one two three delícia baby eita porra o cara está vindo aqui o cara está vindo aqui aqui está claro nem precisava ligar a lanterna está ali então vai desligar essa bosta né caraca e agora saber se ele foi realmente ou não estou tentando ouvir aqui será que ele vascula os armários é que que tenso não não era isso que eu queria era isso aqui não estou vendo ah caralho está ali eu posso tentar dar tipo um estirão aqui ele não está me vendo para lá mas acho que não vai rolar se ele foi para lá de volta que eu estou preso aqui ai ai de que eu vim parar aqui uma pilha não sei se eu me precipitei em esconder aqui achei que ele estava vindo atrás de mim eu consigo ver pelas frestas se ele entrar ali eu acho mas eu não sei onde ele foi ele foi parar acho que a bomba de gasolina é na outra sala eu entrei na sala errada se tivesse ido para a esquerda eu teria ido lá mas eu acabei achando uma pilha está perto o que está batendo aqui caralho 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 caracol eu vou tentar sair aqui ele está ali fora para cá vamos entrando aqui eita nossa estou com mais uma pilha aqui vamos carregar essa droga antes que seja tarde porque tem uma saída aqui isso aqui não serve para nada vamos ir para o lado certo está aqui está aqui tem outra porcaria de uma alavanca que eu tenho que ligar ok beleza mas falta ainda alguma coisa eu acho eram duas bombas se eu li certo não é? aqui não tem porra nenhuma cara mas aqui tem outra portinha que está fechada aqui aqui era onde ele estava antes será que eu já fiz tudo que eu precisava fazer? ou tem mais alguma caralho 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 assajosa foi foi olé vou ter que me esconder senão falecerei ai 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 cadê a porta porra você não vai vir pra cá né pra cá você não vem ah pausa pra respiração tá eu acho que eu apertei lá o botão do será que ele foi embora? você está aí senhor? eu acho que eu apertei os duas só quer dizer eu não sei se eu se eu fiz errado ou não mas vamos ver você está aí ainda? agora eu acho que é só ir reto ali e bater no treco estarei eu certo? não sei iiii uhuu deu 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 agora está fechado essa bagaça aqui cadê a porta a porta que ele arrombou era bom demais pra ser verdade que que tu me injetou seu merda caraca ele acha que o wallrider lá então o projeto wallrider é um cara então é tipo o deus dele alguma coisa assim me chapei né estão gostando? aproveitando aí essa primeira parte que a gente terminou cara eu achei massa acho que eu nunca tinha chegado até essa parte tinha jogado só o iniciozinho do jogo eita lag ou lag beleza acordei em lugar amistoso aqui é onde fizeram o exorcismo da Emily Rose minha câmera está aí ok descanso em paz cheio de cruzinha deixa eu ver aqui a cela do padre Martin o padre Martin me trouxe aqui pra me mostrar uma coisa acho que seria uma testemunha de alguma merda que esse doido está tentando me vender esse tal de DR o Diolino que você responde obviamente Wernick é o centro de alguma coisa que deu errado aqui mas ele morreu há mais de 10 anos atrás descanse em paz diz o sangue na parede tem algum documento aqui que eu não li não estamos em dia ele abriu abriu a porta pra minha pessoa é tipo uma caralho você está nervoso por que hein caraca fechado close ninguém vai entrar no meu quarto aconchegante tá galerinha andando aqui embaixo vamos ver sempre bom filmar essas coisas que as vezes ele faz as anotações bate aqui cuzão nossa os caras estão todos detonados vale a pena entrar aqui eu me pergunto esse cara não é agressivo não é agressivo isso é o que ele disse quando o católico está fugindo quem é isso? talvez o padre Martin talvez ele se torna nervoso eu gostaria de matar o que? o prefeito não é agressivo não é agressivo não é agressivo melhor vocês respeitarem a gente sabe como é que é o bagulho é santo uma sala vazia sem nada beleza meu irmão cara caralho o cara está batendo olha o senhor do cadeira de rodas deu um teleporte pra cá nada tem uma sala fechada minha nossa cenoura o senhor tá legal? não me parece nossa o cara tá todo costurado não tem nada nessa salinha não sei se eu devia olhar uma por uma se é que tem alguma coisa não tô perdendo tempo aqui talvez opa ah não era essa mesma tá tem uma saída aqui deixa eu só dar uma vasculhada se não tem mais nada mesmo pra eu descobrir aqui são sonhos pra você caraca carrega minha câmera cara tem umas partes que dá pra andar sem câmera tem outras aqui que não tem condição subindo o cara o cara tava comendo o outro lá eu acho que eu não tô do lado bom pô agora não tem nem objetivo mas é tipo você fode aí você fode aí ah aqui aquele posso passar pela beiradinha aqui mas aqui era o lado que tava aqueles caras que teve um carinha que disse que iria me matar né não me parece amistoso esse é o guarda fechado claro of course você tá trancando a porta aqui eu queria dar uma olhada mas pelo menos não vai dar pra lá eu não vou ir foda-se essa merda opa eu fiz uma anotação aqui macromante foda-se esse lugar sério foda-se esse lugar a morte continua no nível mais baixo da lista das piores coisas que podem acontecer comigo aqui vou ter que concordar com você senhor Miles é então o negócio é vir pra cá mesmo né opa como é que eu ando pro outro lado eu entrei aqui sem querer eu tenho que apertar ah tá manje cuidado pra não cair né trouxa aquele grandão ali era o ah não nada achei que era aquele walker lá nossa siga o sangue que que é siga a trilha de sangue pra sair deu sempre pro pro ver o caminho pra seguir o sangue tá beleza aquela sala de descontaminação ui banho quanto tempo não tomava banho bloco 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 tem um bang vermelhinho ali tem até uma seta eita com sangue ele disse pelo ralo com sangue a única saída é por baixo pelo ralo pelo ralo será que ele tá me dando a dica dá um de trinho tão óbvio né aqui tem um outro doc vejamos padre martin pintor com os dedos deve ser o padre martin que pintou então pra mim essas coisas ali sobre o programa de arte pra pacientes padre martin archimbaud é isso a ellen a mesma mulher lá de antes acho que é o doutor zeichner acho que é assim que se lê me deu a sua informação de contato a respeito do cancelamento do programa de arte meu paciente martin archimbaud fez enormes progressos em seu tratamento devido a sua pintura com os dedos apenas uma semana desde que o programa de arte foi cancelado as suas afirmações esquizoafetivas de um tipo de chamado superior aceleraram muito por favor deixa o rapaz pintar com os dedos os poucos os poucos dólares que você está economizando com tinta são sugados pelo custo da clopazina eu não consigo entender a lógica disso a não ser que Murkoff queira que seus pacientes se tornem mais distantes da realidade por favor me manter informado Neil Hoffman é bem possível ele foi vítima também então como é que é os esquemas aqui não tem nada pra cá também é então tá beleza aqui a entrada mas obviamente tá fechado fechar as portas agora fodeu eu não consigo fechar a porta tem um carinha ali pra se esconder vai ter merda aqui quase certo dá pra se esconder embaixo da cama não sei se é escuro o suficiente ai ai bem que daria pra jogar aqui um campo minado ia dar uma distraída né cara por aqui mas nem nem ferrando né que passaremos os esquadros eu quero que você me levantei sem querer e ai beleza sussa né o que você tá fazendo ai o cara não me viu nossa velho não passa nada aqui porta da segurança ele é a melhor porta da esperança você não vai querer me bater né cara pior que é lá velho tá deixa eu me localizar aqui eu posso vir correndo pra cá pular aqui ir pra lá e me esconder dentro do armário que tem lá mas deixa eu deixa eu calcular o meu plano de fuga que eu vou ter que entrar naquela sala atrair ele e tentar dar o gibre da vaca aqui tá posso me esconder ali acho que não vai ter problema nesse aspecto pelo menos ai caralho ah filha mano comprovei a minha tese rapidinho né tá ele eu tenho que ir lá naquela sala que ele tava essa que é o moral mas como tem uma salinha ali eu não sei se esse cara é do mal ou o que que ele tava fica susto aí velho tranquilo somos tudo parça aqui não vou te fazer mal pilha ih tava ficando preocupado que não tinha pilha mais aparecendo hein mas ainda tenho seis é uma boa ah o cara tá pra cá como é que eu vou aqui não abre eu tenho que atrair ele eu acho fazer a volta não ele não tá pra cá fecha nada da merda então eu tinha que fazer a volta nada aqui nada ali follow the blood só tem um puta do botão querendo fazer com que eu aperte ele então botão vermelho e aí siga o sangue agora abriu aquela porta lá então tem ninguém aqui senhor se eu fosse você ia embora o café tá gelado agora cara veio aqui brincadeira ele abriu o armário do lado ai 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 shift ele saiu não ele tá ali ainda tô vendo pequenos movimentos pequenos movimentos não acho que agora saiu caralho caralho tá bom eu parti aí aí eu fui né aí já era tá tem sangue lá mas a gente dá aquela exploradinha porque pode ter documento né pode ter a dupla de estupradores tá lá já o que que é o homem pinto como é e agora pra onde que é pra cá eu acho não pra cá a merda tá feita velho eita aqui paramos aqui é isso mesmo ou vai um pouco mais sobe aqui acho que eu é tem a sangue ali devo eu entrar aqui já entrei agora talvez tenha algo que eu precise tipo documentação uma caneca de java ali não documentos aqui nota de manutenção portão de purga uma manutenção apropriada do portão de purga é crucial pra segurança do projeto wallride por favor consulte o manual de manutenção corporação burkoff mm ou busca orientação de supervisor com habilitação própria de segurança será que esse portão de purga é o ralo que eles falaram antes tu ouve vozes de todos os lados né aqui fechado opa opa tô eu dizendo cara é importante explorar tudo por mais que eu cagaço seja grande tá aqui tá meio fodrido o negócio a gente vai por aqui porque sim não sei se vai ser uma boa ideia mas vamos morrer caralho velho ah o grandão agora o grandão o cara tem um cartão aqui olha se não tivesse indo pra cá ia ter que voltar depois recolhido o cartão de acesso chuveiro 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 reza lenda que é por aqui ah era isso aqui mesmo que eu precisava já usei achei que ia ser mais depois galerinha correndo aí não parece muito satisfeita muito feliz saia pelos chuveiros é o ralo né que ele falou eu acho filha da puta quer dizer ele não correu atrás de mim mas talvez ele não tenha cacete caraca velho nem vi de onde veio esse fugir do homem pinto e acabei falecendo